Pepe Guardiola contou quem foi o melhor jogador brasileiro com quem ele trabalhou, e a resposta foi surpreendente. Por ter passado 10 anos jogando no Barça, Guardiola teve a oportunidade de jogar com vários craques. No começo de 2023, ele foi perguntado pela ESPN sobre qual havia sido o melhor brasileiro com quem havia trabalhado. O treinador não teve nem dúvidas. Ele ignorou os nomes de Romário e Rivaldo e disse que o melhor havia sido Ronaldo Nazário. O fenômeno. Guardiola disse que era um profundo admirador do R9, dizendo que ele era um grande jogador e também uma grande pessoa. O técnico do City ainda revelou que ficou muito triste quando Ronaldo se transferiu do Barça para a Inter de Milão, pois foi uma perda significativa para a equipe. Anos antes, Guardiola já havia comentado que o Ronaldo Fenômeno dos tempos do Barcelona foi a melhor versão do brasileiro, pois nas próprias palavras do catalão, ele não fez o mesmo na Itália ou em Madrid.